Fala aí pessoal, serviço finalizado de Blendex, instalação de porta vitro incolor, jateada, aqui é um closet que vai ser feito aqui ó, pra instalação dessa porta aqui, sem fechar duro, apenas com o fichadorzinho, não, tô filmando aqui, ó, tá, peraí, ele encolou, jateada, falta de correio, é isso aí pessoal, mais desformação de telefone, 9, 7, 5, 18, 4, 2, 7, 7, a marca pro Thiago, São Thiago, e aí, ficou bom o serviço? Ficou, ficou, aprovado, dá pra indicar? Tá lá, aí eu peço de fechadura não, né, só, porque eu não, é isso aí pessoal, então aqui a gente não queria com fechadura, então ela optou em, em sudejão, fechadurzinho só, tem aqui no quarto? Fecha dois de um quarto pra outro, fácil. Valeu pessoal. Acabou demais. E aí